Ai ai pessoal, eu preciso da ajuda do cientista porque estão acontecendo alguns mistérios muito estranhos aqui no mundo do PKXD Coisas que eu sozinho não vou conseguir resolver Então é o seguinte, eu vou lá na casa do cientista pra ele poder me ajudar Mas antes de eu chegar lá, você precisa deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho Porque esse canal aqui é movido na força do like Então se você deixar o seu like, com certeza eu vou conseguir decifrar todos os mistérios e enigmas do PKXD Então faz tudo isso rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão E vai galera, deixa o like porque eu tô correndo Vai rápido gente, se inscreve no canal, ative o sininho e vai acabar o tempo Prontinho, acabou o tempo E ai, vocês conseguiram deixar o like porque o cientista já está aqui E ai cientista E ai tudo bem Tudo, tudo, tudo bem Cientista, você precisa me ajudar meu, por favor Ajuda com o que Você precisa me ajudar a decifrar um mistério muito complicado Eu tô ficando maluco, eu tô ficando doido, eu tô ficando maluquinha Eu adoro mistérios Nylon Sim, eu tenho um mistério Só que você vai precisar me ajudar a resolver esse mistério, entendeu? Tudo bem, qual é o mistério? Diga logo Eu preciso da sua ajuda pra saber o que tá acontecendo no mundo do PKXD Porque você sabe que tão falando de um antal de energia misteriosa que tá chegando Ai, ai, nada disso Não existe energia misteriosa o suficiente para nós pesquisadores Sim, só que tem um problema Você sabe que tá chegando o Halloween, né? Todo mundo sabe que é isso Só que a ajuda que eu preciso é pra saber uma coisa muito importante Que é a coisa mais importante do Halloween No Halloween é coisa dia das bruxas E ano passado teve uma parede que tinha teia de aranha, né? Aí até aí tudo bem Porque eu não tenho tanto medo assim de teia de aranha Mas eu tenho medo da aranha Ai, ai, aracnídeos são mesmo medonhos Com certeza, Nylon, eu tenho um truque para pegar os aracnídeos Sim, você tem? Sim, sim Que legal Quando você ver um aracnídeo, você sai correndo o mais rápido possível Mas isso aí não resolve o problema de verdade Porque, ô cientista, eu tenho um negócio que chama aracnofobia Com certeza, para quem não sabe, eu vou explicar agora A aracnofobia é uma fobia de aranhas Ou seja, quem tem medo de aranhas Sim, eu tenho medo de aranha E aí, o que é que acontece? Ano passado, tinha umas aranhas que falavam descendo a árvore assim, ó Tchuuu E eu tinha muito medo E aí eu não vou conseguir mais jogar a PK-CD, eu acho Porque vai ter aranha esse ano, vai? Ai, ai Com certeza, vão ter muitas aranhas Sempre tem aranhas por aí, não é mesmo? Então, vamos ter que tomar muito cuidado Você precisa me ajudar a dar um jeito de dar um fim Todas as aranhas do planeta Terra Com certeza, eu posso te ajudar com essa missão Fazendo um super repelente de aranha Gostei da ideia, cientista É realmente a melhor ideia que eu já ouvi Eu tenho outra ideia muito boa também Só que ela faz eu chegar perto da aranha Eu não quero chegar perto da aranha Você quer ver? Olha só como meu plano é genial, cientista Você pega e faz assim, ó Pera aí Você pega assim, dá um chute na aranha assim, ó Tá vendo? Eita Com certeza Só que pra ir mais forte, para aí Não vai funcionar Mas para aí, ir mais longe Aí que tá a cereja do bolo Você faz assim, ó Você vem de um lugar bem alto, ó Você vem assim Entendeu? Noylan, eu gostei bastante da sua performance Mas por favor, não suba no segundo andar do meu prédio Por quê? Não pode subir Não tem motivo nenhum Eu só não quero que você suba Mas por que não, cientista? É só chegar assim e fazer assim, ó É só pra mostrar como é que fica Não Eu tô ficando maluco Eu tô ficando doido Não suba ali, Noylan Tá bom Não vou subir Mas ó A gente precisa então resolver isso logo Ah, tudo bem Tudo bem Faz assim Me espera aqui Que eu vou ali na praia Para fazer uma breve pesquisa Que vai ajudar a gente A descobrir tudo o que temos que descobrir Para repelir as aranhas E já já eu volto Você me espera aqui? Tá bom Claro que eu espero Espero sim, cientista Fechou Tchau Até loguinho Galera Vocês viram que estranho O cientista não quer que a gente suba no segundo andar Mas aparentemente não tem nada lá em cima Hum Eu preciso pensar em alguma coisa Para deixar ele bem ocupado Para a gente poder ir lá olhar Porque se a gente deixar ele ocupado A gente pode olhar O que tem lá em cima Só que eu vou precisar de algo melhor Para deixar ele bem ocupado Porque só um repelente de aranha Ele vai tirar de lei Já sei O caça-palavras É isso Quando o cientista voltar Eu vou entregar o caça-palavras Que o PK se depostou Para ele ficar procurando palavras Porque isso toma muito tempo, galera Eu resolvi o caça-palavras Um por um E eu descobri Um monte de palavras legal Só que eu tenho certeza Que o cientista ainda não viu Então vamos dar o caça-palavras Para ele Para ele descobrir As palavras E aí Ele vai ficar Demorando Um milhão de anos Agora a gente só precisa esperar Ele voltar Olha só, galera Vamos dar só um espiadinho O que tem ali em cima Eu quero saber Hum Olha só O que tem ali Pera O que parece aquilo, galera Aquilo parece uma cadeira Com as medas Não dá para ver direito A gente vai ter que ir lá Só que eu estou com medo Vai que ele chega aqui do nada Eu acho melhor a gente Prevenir do que remediar Vamos esperar o cientista aqui Doylan, Doylan Eu voltei Boa, cientista O que é isso que você tem na mão? Isto é um espectrômetro Que vai nos ajudar A construir o repelente de aranhas Que legal Mas cientista Eu tenho uma tarefa muito importante para você Antes para você resolver Por quê? Porque o PKXD Ele divulgou Uma imagem muito legal Que eu vou mandar Para o seu celular agora Que é de um caça-palavras E nesse caça-palavras Tem algumas palavras perdidas Que mostram O que vai ter Na próxima atualização Tipo Bruxa Feitiço Lobisomem Tá tudo lá Então Você podia procurar Para dar uma olhada Para ver se tem aranha Lá no meio Beleza Eu irei procurar agora Você me mandou no meu celular Eu vou ver agora Beleza Mas ó É melhor você olhar aqui Porque você olhar bem ali Lá atrás assim Fica olhando bem tipo aqui dentro Entendeu? Porque é melhor para descobrir Você tem que ficar sozinho Para estudar muito Com certeza Com certeza Eu ficaria aqui estudando E em um minutinho Resolverei isto para você Beleza Que legal Eu não vou te atrapalhar A cientista Pode ter certeza Que eu vou ficar bem Tranquilo ali no segundo Oh Vou ficar aqui sentadinho Tá bom? Tchau Aí galera Pronto Tudo bem Ah gente Já deu a missão Para o cientista Agora a gente pode olhar O que tem aqui em cima Olha só que legal Meu Deus Galera O cientista preparou Um mega laboratório Olha isso Tem um monte de Olha que legal O que é isso aqui? Por que tem uma torneira? Por que tem uma torneira mais alta? Quem usaria essa torneira mais alta? Que top gente Ele colocou aqui também Os novos itens Olha isso aqui Que legal O que é isso aqui? E esse aqui? Quem tem esse? Não 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 Tô chegando Tô chegando Eu não acredito Que ele fez isso Eu tô aqui Eu tô aqui embaixo Eu tô ficando maluco Eu tô ficando maluco Eu tô ficando doido Cadê você? Ah você tá aí O que você estava fazendo No andar de cima Seu doido Eu não tava não Quem tava era você Eu tava aqui embaixo Você que pulou lá de cima Eu vi o senhorzinho Pulando lá de cima Ai Será que você viu alguma coisa? Você não viu nada Não é mesmo? É Eu só vi umas salas Meio secreta Que parecia um laboratório Ah Não Eu não acredito Que foi? Seu doido Eu falei pra você Não invadir o meu laboratório Porque ele era Surpresa Mas você não falou Que era um laboratório Que era surpresa Se não Eu não tinha ido Tudo bem Agora que você já invadiu O meu laboratório E acabou com a surpresa Vamos lá pra eu te mostrar Que legal Então você tá preparando Um laboratório secreto? Com certeza Como você pode ver Não tem muitas salas aqui Com muitas coisas Elas estão todas vazias Então eu vou montar Um mega laboratório De pesquisa De ciência Mas aqui tem tanta coisa doida Que eu não sei nem pra que serve Com certeza E se eu fosse você Eu não encostaria nas coisas aqui Senão você pode virar Um gigante Ou talvez Um anão Ou quem sabe Até um sapo Bem gostoso E pedido Ah Que bom que eu não encostei em nada Ainda bem Mas parabéns cientista Seu laboratório tá muito legal Com certeza E vai ficar ainda melhor Sabe por quê? Por quê? Porque eu sempre uso a ajuda da Ciência Verdade A ciência Pros cientistas É a melhor coisa É tipo um hambúrguer Pra mim Então galera Quando esse laboratório Do cientista estiver Todo completo A gente vem mostrar pra vocês Mas agora A gente tem que continuar O cientista Porque era verdade O plano das aranhas A gente tem que criar um plano Pra nenhuma aranha Ficar perto da gente Pessoal Se vocês também não gostam De aranhas Igual a mim Também É só comentar Mas lembrando que a aranha Do PKCD Não faz mal nenhum né Ela só é feia mesmo E a gente não quer olhar Então a gente vai criar Um super repelente Pra não ficar nem perto E nem ter que olhar Pra cara de uma aranha E é nóis galera Tamo junto Eu vejo vocês Não esquece de entrar No clube 1 do Noilão Pra ajudar a gente Nessas missões Super super importantes E é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E dá tchau cientista Tchau galera Tchau pessoal Uau Tchau 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 Tchau